Abertura resta de primeiro Correia Steven James Schwartz, Virginia Key, Jake Heuben, Sigue 1, 2, 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4, 1. Obrigado. 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 O cara tá com o pescoço aí, não vai mais perto. Meu Deus, você tá muito passivo, moleque. Você tá esperando ele. Faz a sua. Vai você. Vai você. Foi o seu, mano. Aí, aí. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora ali, bora ali. Sai fora, sai fora, já bora o joelho. Sobe, sobe, sobe! Aí, sobe, sobe, sobe! Que boelha! Que boelha! A guerra, a guerra a sua, a estriba é e quebra o joelho. Que boelha! Que boelha! Que boelha! A quieta era a sua, era a sua, já era. Atua, Lê! Aquela atua, Lê! É Titek Titu! Aê! Continua, continua! De novo, afasta e ganha a estrela! Ó o joelho, Lê! Ó o joelho, Lê! Ó o joelho e o braço! O joelho e o braço! Não vai não, o joelho já tá pra fora já, tipo! Ó o joelho, vai! Aê! Matos de novo, não deixa ele subir! Liga! Liga! Caraca! Eu esqueci de eu... Só pra puxar e virar uma coisa! Vai de fora, vai de fora! Faz atenção, Lê! Faz atenção, Lê! Faz atenção, Leandro! Faz atenção, Leandro! Atenção! Vamos lá. 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 Vamos lá.